Pós-anime friends, satisfeito demais com vocês, baita orgulho da tripulação. Estamos aqui para mais uma análise de Kimetsu no Yaiba agora do episódio 15. Que episódio hein galera, porque depois de um momento de interação no episódio 14 e também no começo desse episódio 15, já vemos uns demônios das aranhas. Será que são os 12 demônios da lua do Muzan Kibutsuji? Acho que não, quem lê o mangá já sabe. Eu vou dizer para vocês porque depois, mas vamos analisar esse episódio agora, teorizar, vamos embora. Segue aí, o AllBlue, no Instagram e no Twitter, completamos 30 mil seguidores no Instagram. Muito obrigado galera, o efeito anime friends. Dá like aí no vídeo e se inscreve no canal para mais Kimetsu no Yaiba. E queria mandar um abraço de urso, um beijão para o Tengomaru que está assistindo aí, meu querido. Vamos lá agora ao episódio, ao comecinho do episódio, aquelas interações. Galera, a Nezuko é muito fofinha lá saindo da caixinha lá, toda pequenininha, velho. E a gente vê um Zenitsu vs Tanjiro, eu até pensei, será que ele vai enfrentar o Tanjiro mesmo? Porque eu acho o Zenitsu mais forte que o Tanjiro, quando ele dorme, claro. Porque quando ele está acordado, o cara é o Usopp todinho, né? E aí ele fica doidinho pela Nezuko. É muito engraçado, a bichinha fica com medo correndo dele. E ele correndo atrás dela. Aí o Tanjiro, para! Você está assustando a minha irmã. Aí vem o Zenitsu, velho. E fica enxergando o Tanjiro como se fosse o cunhadão dele. O Tanjiro. E saem correndo em círculos. No mesmo quarto, velho. Não tem lógica isso que eles estão fazendo. É muito bonitinho. Aí está o Inosuke do lado de fora. A vainha oferece umas roupas para ele, um banho. Ele fica todo de boinha. Só que aí quando ele entra, velho, no quarto do Tanjiro, do Zenitsu, da Nezuko. O cara já vai metendo uma cabeçada na galera, tá ligado? É muito boa a interação desses quatro personagens, velho. Só enriquece que mete no Yaiba. Eu estou gostando mais ainda do anime com essas interações. Com esses personagens tão interessantes. E com esses elos que eles estão criando uns com os outros. Daí eles recebem uma nova missão. Eles precisam ir para o Monte Natagumo. Então, quando eles estão se despedindo lá daquela família. A velhinha vai desejando boa sorte para eles, esfregando uma pedra. Ela vai fazendo uma fricção e saindo umas faíscas assim. Que assustam o Inosuke. Que ele tem esse espírito de fera, né? E fera teme o fogo. E ele já fica... Ei, meu irmão, qual é a tua? É muito bom, velho. O Inosuke, ele tem um comportamento que me lembra muito o Drax de Guardiões da Galáxia do MCU, velho. Eu adoro esse personagem. Ele rende bons momentos. E na caminhada ele vai perguntando para o Tanjiro, para o Zenitsu. Essa velha nem conhece a gente. Por que é que está torcendo pela gente agora? O cara não é muito sem noção, velho. Foi explicado no episódio passado que aquela família já foi salva por Demon Slayers. Então, há gerações, eles servem os Demon Slayers. Mas o Inosuke parece não entender muito bem isso, né? E aí o Tanjiro, ele só quer se livrar dessas paranoias do Inosuke. E vai, tipo, acelerando o passo com a Nezuko na caixinha, tá ligado? E o Inosuke, ela não vai ficar para trás não, velho. Sai correndo também, velho. É muito legal. Daí eles chegam no pé do monte Natagumo. Como é que o Zenitsu fica? Eu não vou entrar aí, não. Muito bonitinho, velho. O Zenitsu com medo, eu já estou gostando muito dele. Não está me irritando mais, todo esse medo que ele tem. E por que ele ficou com medo? Eles não viram nada, não chegou nada. Beleza, estava escuro. Mas o Zenitsu, ele sente vibrações negativas vindo do monte Natagumo. Olha só, vibrações na velocidade do som. Para quem tem essa audição apurada, afetou o Zenitsu. Então, nesse momento do episódio, eu fiquei me perguntando. Será que a audição do Zenitsu é mais poderosa que o olfato do Tanjiro? Logo em seguida, o Tanjiro sente um cheiro estranho. Mas foi de um Demon Slayer, não do monte. Só que depois a gente percebe que foi do monte. O problema é que o Tanjiro, ele começou a perceber esse cheiro, um mau cheiro vindo do monte, depois que ele foi alertado pelo Zenitsu. Então, tanto em técnica da respiração do trovão, quanto na audição, eu vejo que o Zenitsu é superior ao Tanjiro. E aí, vem umas teias, galera, e puxam o Demon Slayer que estava ali caído. E ele gritando, sumindo entre as árvores. É muito medonho, velho. É aí que o Zenitsu se caga. Ai, meu Deus do céu! E o Inosuke fica empolgado. Opa, vamos lá para a floresta! Quando eles estão entrando na floresta, somos contextualizados dos inimigos que serão enfrentados nesse arco. Vemos uma garota sentada num tronco de árvore. Vemos também a cabeça de um desses demônios aparecendo no tronco da árvore também. Vemos um cara fortão sob a luz do luar. Esse demônio deve ser bem intenso. E uma mulher sentada numa clareira. Nesse momento, eu percebi quatro. Depois, descobrimos que são cinco através da fala de um desses demônios que diz que só quer viver em paz com a sua família ali, mas essa galera quer viver em paz e sai matando todo mundo que chega. Acho que eles vivem como animais, né? Temos um momento bem bonitinho após a introdução desse grupo de inimigos. O Tanjiro agradecendo ao Inosuke por ter ido junto com o grupo. Tipo, o Tanjiro agora se sente com mais coragem. E o Inosuke? O que, meu irmão? Tá falando o que? O cara tá voando. Ele não tá compreendendo a gentileza do Tanjiro. Daí a missão começa. Porque o Tanjiro acha um desses demônioslayers que apareceram aí previamente. E ele se revela um demônioslayer. E ele fala que a sua classe é Mizunoto. Lembrando que Mizunoto é você ser do ranking mais baixo. O ranking 10. Dessa classe aí de demônioslayers, né? E aí o garoto que já tava lá se pergunta. Pô, por que que não mandaram um Hashira? E galera, Hashira são tipo... É o top 9 demônioslayers. São tudo Kinoe. Kinoe é o ranking 1. São tipo... É a nata. São os mais poderosos mesmo. Então, olha só. O cara tava pedindo um Hashira. Imagina o tamanho do problema que eles tão enfrentando, né? E, pelo que eu percebo, eles tão enfrentando, nessa vibe dos títeres, só um demônio. Que é a mulher que tava na clareira. Que é revelado posteriormente. Faltam outros 4. Que nem precisam tá usando seus poderes nesse início de conversa, né? E aí esse outro demônioslayer que o Tanjiro encontra revela que a organização mandou uns 10 demônioslayers e eles foram se matando. Justamente, controlado pelas teias. Algum poder de titereiro. Depois de todo o contexto, provando o quão tensa é essa missão, a gente vai pro QG, por assim dizer, dos demônioslayers. A gente vê o que seria o chefão deles. Ele tá meio pesaroso pelos demônioslayers mortos, né? Ele recebe essa informação através da inteligência do grupo, da organização. A gente vê que ele tem um rosto queimado. Ele parece ser uma figura serena, mas me dá a impressão que ele deve ser um cara muito berserk na batalha. E eu acredito que esse rosto dele deve ter sido queimado, de repente, pelo Muzan Kibutsuji. E ele diz umas frases empolgantes pro arco que se começou nesse episódio, né? Talvez encontremos alguns dos 12 demônios da lua. Tipo, ele fala alguns dos 12. Não é um. Pode ser mais. Eu acho que não tem nenhum. Posteriormente eu vou dizer pra vocês nesse vídeo porque eu acredito que não veremos um dos 12 demônios da lua aí. Posso estar errado, mas enfim. E esse grande líder, ele fala que precisamos enviar alguns Hashiras. Opa! É aí que aparece o Giyu, que tem aparecido lá no episódio 1, e a Shinobu. E eles já mandam uns pensamentos que revelam um tanto do caráter deles. A Shinobu diz, poxa, se os humanos e demônios pudessem se entender, eu já acho que a Shinobu vai gostar dos ideais do Tanjiro. Desse propósito que ele tem em querer curar sua irmã e que, consequentemente, vai curar os demônios restantes. Já o Giyu responde a Shinobu com a adversativa, né? É impossível. Enquanto demônios comerem um anos. Foi essa a vibe que o Giyu passa pra o Tanjiro quando eles se conhecem. E aí a gente vê que o pensamento dele é bem contrário ao do Tanjiro. Ele deixou a Nezuko viva ali, recomendou o Tanjiro para o Sakonji Urukodaki, mas parece que o Giyu pode ser um rival do Tanjiro lá na frente em relação a esses ideais. Quando a gente volta pro monte Natagumo, a gente tá lá no núcleo do Zenitsu, formado por ele e pelo Ukugi, o Pardalzinho. E o Zenitsu, ele tá meio que reclamando da amizade do Tanjiro e do Inosuke, porque ele foi deixado só. Pô, se eles gostassem realmente de mim, eles teriam dito que precisavam de mim? E aí eu ia. Sim, véi, a galera tem que insistir pra tu ir, é? Pô, tá todo mundo junto. A gente tem que ir pra cá. Tu decidir ficar, eles te respeitaram, sabe? Então, o Zenitsu, ele precisa evoluir essa coragem interior dele pra essas personalidades se encontrarem. É como se estivessem em opostos diferentes. A personalidade do Zenitsu que ele tem quando ele dorme e a personalidade que ele apresenta quando tá acordado. Quanto mais coragem ele tiver, ele vai unir essas personalidades. E o Tanjiro e o Inosuke não podem fazer esse trabalho por ele. E aí o pardalzinho vai dando uma lição, né, pro Zenitsu sobre amizade, que eles tão lá lutando, que você deve ajudar os seus amigos. E o Zenitsu, pô, véi, deve ser massa ser um pardal, né? Porque não tem com o que se preocupar. Mas não, véi, o Kogu fica pistola e começa a bicar ele e sai. Pardal, idiota. E aí ele se lembra que o Tanjiro levou a Nezuko na caixinha ali. Meu Deus, a Nezuko. É aí que o Zenitsu cria coragem e vai floresta dentro. Olha só, galera, eu tô achando que o Zenitsu vai despertar esse lado, né? O lado que ele apresenta quando ele dorme. O encontro dessas personalidades através da coragem. Tendo coragem pra salvar a Nezuko, que é a sua princesa, o seu amor. No núcleo do Tanjiro, a gente vê que ele tá precisando lutar contra os Demon Slayers que tão sendo controlados. E, infelizmente, há Demon Slayers mortos. Uns mataram os outros, né, aí. E também há os Demon Slayers vivos. E aí que reside o problema. A gente não pode simplesmente retalhar essas marionetes. A gente precisa encontrar um meio de tirar esse controle. E o Inosuke, ele quer cortar todo mundo, véi. Ele não tem lógica na cabeça dele. Não, véi, vamos retalhar. O Tanjiro diz, né, que, pô, é um tabu. Não dá pra gente fazer isso. Não pode. Tem gente viva. Aí o Inosuke, véi, como protesto, dá uma cabeçada no Tanjiro no meio dessa situação agoniante. Vai o Tanjiro, o olhinho dele. Só que aí o Inosuke só faz isso de gag e começa a cooperar, né, a ajudar todo mundo. A gente vê que tem umas teias imperceptíveis, em uma primeira impressão, controlando essa galera. Tem um odor horrível, pairando ali também. O Tanjiro sente. E a gente vê que isso tá complicando o olfato dele. Ele não consegue localizar de onde vem o cheiro, porque o cheiro tá em todo lugar. Tá impregnando o lugar inteiro. E é muito forte. Então ele não pode fazer nada. A gente vê que é o demônio Mulher da Clareira que tá controlando as aranhas. E também as teias dessas aranhas, né. Tá controlando todo mundo, como marionetes. Aparece um outro demônio caminhando pelas teias. Eu achei bem engraçado que o Inosuke tenta cortar o cara, dá um ponto máximo lá. É o ponto máximo do arco de parar a bola. Mas não consegue, cai de costa, véi. Ele é muito inconsequente. Acabaram de ter as costelas quebradas, curadas. O cara vai quebrar mais costelas aí, tá ligado? E aí esse menino que tá andando nas teias fala Não atrapalhem a minha família. Mamãe vai matar todos. Então é uma família, galera. Tem o pai, que deve ser aquele fortão sob o luar. A mãe que tá na clareira aí, da floresta, né. Controlando todo mundo como marionete. E três filhos. Como o Tanjiro não pode usar o olfato pra localizar esses demônios e tudo, o Inosuke usa a respiração das feras. A sétima forma. E é massa que é tipo um radar. Ele consegue ter uma visão de todo o espaço que ali tá através do tato. É uma percepção, tipo... É como se fosse o sentido aranha. A gente até falou disso na análise do filme do Homem-Aranha Longe de Casa. Da evolução do sentido aranha no filme. E é tipo o skill Inosuke tem. Então é o tato. Falta aparecer alguém especialista na visão e no paladar. Devem ser os outros dois que passaram no teste de admissão para Demon Slayer. Quem será que tem essa percepção com o paladar e com a visão? Paladar parece uma coisa mais jogada, né. Mas eu imagino que de repente a garota ou outro lá, o Bakugouzinho, abre a boca e deixe sentir o gosto da energia. Já o da visão é bem mais claro, né. Ele deve ter uma visão além do alcance. Não sei se são os outros dois. Mas já que estamos trabalhando os sentidos, fico com a impressão que falta aparecer, né. E aí o Inosuke sente que essa mestra titereira que está controlando todo mundo com as aranhas está à esquerda dele. No final do episódio a gente vê que o demônio aranha diz que os cinco membros da família viverão em paz. E é por isso que a gente confirmou lá atrás que são cinco, né. Porque eu tinha contado três. Aí depois é que eu vi o menino na cabecinha, né, aparecendo lá no tronco. Quatro. Mas ainda tem um quinto elemento. E aí eu trago uns pensamentos pra vocês, né. Eu, como disse anteriormente, não acho que sejam demônios pertencentes ao grupo dos Doze Demônios da Lua do Muzan Kibutsuji. Porque os demônios da Lua, os Doze, acredito que eles têm uma vibe mais civilizada. Entram um pouco em choque com o estilo de vida do Kyogai, que vimos aí nos episódios Doze, Treze. Mas ainda assim, eu acho muito louco esses demônios serem das Doze Luas e viverem na selva, né. Então é como se eles fossem demônios selvagens. É bem a praia do Inosuke, né, que tem a respiração das feras ou a respiração selvagem. E uma coisa bem legal, né, porque a gente nota que apesar dessa dificuldade inicial, temos um mega backup. Tem o Murata, que era um Demon Slayer que tá aí ajudando todo mundo. Ele chegou previamente, né, a missão foi dada a ele, então começaram a morrer. Mas ele ainda tá aí, agora, dando esse backup ao Tanjiro. Temos o Inosuke. Temos o Zenitsu que tá adentrando a floresta. Como estamos à noite, a Nezuko pode sair da caixa e lutar. A gente viu que a menina luta bem em todas as chances que ela teve de brilhar. E ela brilha. Além do mais, sabemos que dois Hashiras tão indo pra aí. O Giyu e a Shinobu. Então é gente pra caramba pra enfrentar esses demônios. São o quê? Sete pessoas contra cinco. Então talvez tenhamos tags. Imagina o Tanjiro e o Giyu contra o pai da família, ou a mãe. Galera, é muito interessante você começar a formular essas teorias, vislumbrar quem pode lutar com quem, vermos novas técnicas e outros laços se criando. Que anime! Agora eu quero saber a tua opinião sobre esse episódio. Deixa aí nos comentários e até a próxima!